Boa tarde pessoal, peguei uma novidade para vocês, o primeiro troller do Brasil a receber no eixo dianteiro e traseiro os bloqueios Kaiser 100% automáticos. Detalhe interessante desse carro aqui, como todo troller do modelo novo, é que ele conta com o sistema de roda livre automática. Então aí vamos ver como é que funciona a suavidade dos bloqueios Kaiser nesse tipo de situação. Aqui eu estou no ambiente de um condomínio fechado, que simula muito o trânsito no ambiente urbano. E por que escolher esse ambiente aqui? Na trilha a eficiência dos bloqueios Kaiser já é mais que conhecida pelo pessoal. E o meu medo maior como cliente seria como que o meu carro ficaria, sendo que esse é meu único carro, para o dia a dia e para os meus pequenos passeios aí. E eu tinha o receio de como que o meu carro iria comportar em ambiente de estrada e de cidade. Primeiro rotatório, aí a gente vai ouvir como é que é a compensação. Mais uma volta bloqueio, atuando 100% do tempo, no eixo dianteiro e traseiro, sem atuação do campo todo. Ou seja, 100% de tração em todas as situações e compensação automática. E aí A CIDADE NO BRASIL